Olá, bom dia! Presidente eleito se reúne hoje com vice na sede do gabinete de transição em Brasília. Grupo de trabalho de Minas e Energia tem reunião virtual com a Petrobras. Covid-19. Imunizante 100% nacional inicia testes em humanos. História preservada. Palácio Itamaraty, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores, vai ser restaurado no Rio de Janeiro. Segunda-feira, 28 de novembro, o Brasil em Dia já começou. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne hoje no fim da manhã com o vice-geral do Alckmin na sede do gabinete de transição no CCBB aqui em Brasília. No começo da tarde, o grupo de trabalho de Minas e Energia participa de reunião com a diretoria da Petrobras. Na última sexta-feira, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, participou de um almoço com banqueiros na Febraban. Haddad falou sobre o compromisso com uma reforma tributária para o ano que vem. Representando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, almoçou em São Paulo com dirigentes de bancos. Me parece que o presidente Lula vai dar uma prioridade no ano que vem a aprovação dessa primeira etapa da reforma tributária, que diz respeito a alguns tributos, mas na sequência pretende encaminhar uma proposta de reformulação dos impostos sobre renda e patrimônio para completar o ciclo de reforma dos tributos no Brasil. Haddad também afirmou que será preciso melhorar a qualidade do gasto público e destacou a necessidade de baratear o crédito no Brasil. A partir de um sistema de crédito robusto, mais acessível, com menos spread, mais racional. Isso passa pela agenda da inadimplência das famílias, sobretudo das famílias pobres no Brasil. Em Brasília, o Grupo de Trabalho da Saúde apresentou aos jornalistas um panorama da situação no setor, com destaque para a defasagem na aplicação de vacinas tradicionais do Programa Nacional de Imunização, como a BCG e a poliomielite. A equipe de transição também está preocupada com os níveis de imunização da população contra a Covid-19, especialmente entre as crianças. No diagnóstico realizado pelo Grupo de Saúde, foi identificada a necessidade de recomposição do orçamento do setor para 2023 em pelo menos 22 bilhões e 700 milhões de reais. A recomposição da farmácia popular, a recomposição de saúde indígena, de outros programas e algumas questões emergenciais. Uma cerimônia na Universidade Federal de Minas Gerais marcou o início dos testes em humanos da vacina Spintec, que é um imunizante 100% nacional contra a Covid-19. Mais de mil pessoas se inscreveram para participar dos ensaios clínicos. A abertura dos estudos clínicos em humanos começou com a vacinação do primeiro voluntário, um marco importante de um processo que dura mais de dois anos. A Spintec é a primeira vacina contra a Covid desenvolvida com tecnologia e insumos totalmente nacionais. Até este momento histórico, com a vacinação do primeiro voluntário, a Spintec passou por várias etapas de grande valor científico. Os testes pré-clínicos em laboratórios e também em animais confirmaram a eficácia e a segurança da vacina. Os resultados foram publicados em revistas científicas e também validados pela Anvisa. A nova etapa será realizada agora sempre com humanos em três fases. A vacina da UFMG representa um legado para o desenvolvimento de vacinas contra outras doenças, já que as tecnologias aplicadas poderão ser adaptadas para novos imunizantes. A reitora da UFMG agradeceu o esforço dos pesquisadores. Mais do que pensar e valorizar esses pesquisadores, nós precisamos principalmente que haja investimento contínuo e sustentável em ciência, tecnologia e educação. Só assim nós seremos de fato soberanos, só assim nós seremos o país do futuro que sempre foi dito que nós seríamos. Além da tecnologia, a parceria da UFMG com o Ministério da Ciência e Tecnologia permitirá outro avanço importante. O CT Vacinas, onde a Spintec é desenvolvida, será transformado em um centro nacional de vacinas com recursos de mais de 80 milhões de reais. Nós temos um produto brasileiro de competência e de vanguarda que vai nos posicionar de uma forma diferenciada. Sábado foi dia de vacinação na fronteira com o Uruguai. A ação faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde para ampliar a imunização nas cidades que fazem divisa com outros países. Pessoas de todas as idades puderam se imunizar na ação em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do dia D. Foram oferecidas vacinas do calendário nacional, como da polio, febre amarela e gripe, e ainda da Covid-19. Essa ação que fazemos hoje na fronteira do Brasil com o Uruguai é uma ação que já se iniciou desde maio em todas as cidades gêmeas de fronteira do Brasil com os países da América do Sul. São 33 cidades gêmeas. Nós temos que, sim, estar juntos, juntos na defesa da saúde pública. Essa ação nas fronteiras vai até o dia 16 de dezembro e vale também para os estrangeiros que estiverem no Brasil. Um estudo do Inca prevê que até 2025, mais de 700 mil novos casos de câncer vão ser registrados no país. A pesquisa faz parte da programação do Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado ontem. Vamos saber os detalhes com Glauco de Queiroz? Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Para cada ano do triênio 2023-2025, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil. Esse dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer, que estimou ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes aqui no país. O tumor maligno, que está em primeiro nessa lista, é o de pele não melanoma, correspondente a 31,3% do total. Em seguida, vem o de mama feminina, próstata, colom e reto, pulmão e estômago. As regiões sul e sudeste concentram cerca de 70% da incidência de todos os tipos de câncer. O câncer de pâncreas e o de fígado foram incluídos nessa lista pela primeira vez. O de fígado aparece entre os 10 mais incidentes da região norte e o de pâncreas entre os 10 mais incidentes da região sul. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Quedas, queimaduras, afogamentos, acidentes domésticos com crianças que podem ser evitados. E por meio de vídeos e cartilhas, o Ministério da Saúde faz um alerta. Aos seis meses de idade, a pequena Isadora caiu da cama. Foram segundos de distração e a menina, que tem hoje três anos, ficou marcada com a cicatriz na sobrancelha. Eu virei pra trocar de roupa e deixei ela na cama. Aí ela começou a pular e caiu e bateu a cabeça no chão, né, e abriu o supercílio. Helena, de três anos, também passou por um acidente doméstico. Há um ano, ela sofreu uma queimadura enquanto ajudava a mãe a preparar a refeição. Eu sempre estimulo ela a me ajudar, né. Aí ela, mamãe, o sal deixa eu colocar. Aí eu deixei, ela pegou o sal na vasilha e jogou na carne. E aí quando ela tirou a mãozinha, ela encostou na panela. Quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações acidentais dentro de casa são as principais causas de morte infantil no Brasil na faixa etária entre 0 e 14 anos. Dados do DataSus do Ministério da Saúde apontam que o país registrou mais de 1.600 óbitos de crianças por acidentes domésticos nos anos 2020 e 2021. O ambiente contribui, então é importante que a criança possa exercer a criatividade dela, que ela possa explorar, conhecer o mundo, mas com segurança. Grande parte dos acidentes domésticos poderiam ser evitados com medidas simples. E para alertar pais e responsáveis sobre como prevenir e agir em casos de acidentes, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está lançando uma cartilha. 90% desses acidentes domésticos podem ser evitados com medidas simples e eficazes de mudança de comportamento e de adequação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também publicou nas redes sociais um vídeo que traz uma série de recomendações sobre o assunto. Se a gente trabalha um pouquinho na conscientização que eles podem ser evitados, a gente consegue mudar essa realidade. O presidente Jair Bolsonaro participou no sábado da cerimônia de declaração de aspirantes a oficial na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro. 395 cadetes se formaram. Foram cinco anos de muitos estudos e suor, mas para Diógenes valeu a pena. Ele deixa de ser cadete para virar aspirante do Exército Brasileiro. É um momento que gratifica todo o nosso esforço, né, de cinco anos, que é o momento que a gente mais espera, né, nesses cinco anos, que a gente sonha. E agora chegar aqui para mim é realmente uma realização assim que eu não consigo nem descrever. A mãe dele veio do Rio Grande do Sul para acompanhar a formatura. São meninos quando entram aqui e saem homens fortes, firmes, decididos. A cerimônia do aspirantado foi realizada na AMAM, a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no estado do Rio de Janeiro. A solenidade foi acompanhada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e outras autoridades. Vocês são merecedores de entrar nesse parque sagrado e receber suas espadas de oficial. Durante o evento, os cadetes devolveram as réplicas da espada de Duque de Caxias, recebida no início do curso. Para celebrar a formatura, receberam a espada oficial do Exército Brasileiro, uma honraria militar. 395 aspirantes se formaram. A grande novidade da turma do Bicentenário da Independência foi a formatura de 10 pessoas vindas de Nações Amigas. E pela primeira vez, uma mulher que não é brasileira se formou aqui na AMAM. A aspirante Luchero nasceu no Peru. Chegou ao Brasil há quatro anos. Em seu país, era cadete e conseguiu a vaga por meio de um intercâmbio. Estou muito feliz porque essa formatura representa o reconhecimento do esforço desses quatro longos anos. O Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, vai passar por revitalização em uma de suas estruturas, a Ala das Cavalarissas. A obra vai ser financiada pela empresa Itaipu Binacional e administrada por uma organização sem fins lucrativos. Local onde as antigas carruagens eram abrigadas, a Ala de Cavalarissas do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, será revitalizada e servirá de exemplo para outras restaurações no Centro Histórico do Estado. As obras serão financiadas pela Itaipu Binacional e administradas pelo Instituto Pedra. O acervo do museu também passará por mudanças, mas essas digitais. Todas as fotos e documentos serão disponibilizados em repositórios na internet. Temos envidado todos os esforços para promover a revitalização do Palácio e de seus acervos documentais, iconográficos e mobiliários. Os três convênios totalizam 30 milhões de reais investidos na preservação desse valioso conjunto arquitetônico, repito, não apenas do Itamaraty, do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. O Palácio Itamaraty foi residência do Conde de Itamaraty até 1889 e Palácio Presidencial até 1897, além de sediar o Ministério das Relações Exteriores até 1970. É nesse Palácio, no Rio de Janeiro, que estão as origens da República Brasileira, que estão as origens da Independência Brasileira e, mais uma vez, essa recuperação e essa lição do embaixador Vladimir Moutinho, ela não foi esquecida, ela está presente entre todos os mais. O museu foi fundado em 1955 e, com a nova reforma, passa a ocupar 100% das edificações do Palácio. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!